Música Fala galera, eu sou a Valentina Piazza Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então bora lá Música Música Pessoal, então estou aqui em São Paulo Para eu e a Laika Oi Laika Oi Laika Gente, estou aqui com o Anderlei Nunes Oi Onde estamos? Eu estou aqui com a A top A top Do Drift Gente, eu estou passado Eu Eu acho que essa menina Não é certo na cabeça Tem um parafuso A menos Não, a menos, não é possível E hoje a gente vai fazer o que? Hoje? Cortar o menino Não, a Laika A Laika tem que ir para casa Ela me chamou agora, né Laika Você vai para casa, Laika? Vai para casa Mas você vai cortar o pelo dela? Aqui ó, essa papa Essa papa Vamos tirar isso aqui, me ajuda Ajuda Cuidado Aí Força Força ela Eu estou pelo É Força Força Nenê Cuidado 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 Aqui Aqui Isso Agora eu vou segurar você Quietinha 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 Ai, que amor Ela fica quietinha Tirei há oito anos ela É Sete vezes Querida É a mascote aqui do salão? Ela veio em poucas vezes Hã? Meio em poucas vezes Ah, meio em poucas vezes? Sim Bom gente, vou pedir para o Rafa colocar uns videozinhos que eu estava com ele Aí com o canal lá Estava em pé, mas acho que o Rafa dá um jeito, né pai? Não Vamos lá Leva a mão, depois tu vai morrer de alergia Vai morrer, hoje tu vai morrer de alergia Meu Deus, não E passa a mão no rosto Não Antes Antes eu já tinha dado o carinho dela Juntava morrer de alergia gravando com ele Daí passou E aí agora eu não vou com ela de novo Tchau 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 Tchau